Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender os seus problemas. Você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Ei, cheguei feliz porque hoje eu vou fazer uma receita deliciosa que eu amo muito. E essa receita eu fiz no primeiro ano de canal, há três anos atrás. E pra vocês que é novos e estão chegando agora, vão querer ver essa delícia porque vale muito a pena. E pra quem já viu, vai ter a oportunidade de rever. Trata-se de um caputino cremoso. E pra fazer essa receita, a gente vai colocar no liquidificador café solúvel. E vamos liquidificar pra ele ficar em pozinho. Depois que você liquidificou e ele virou um pozinho, vamos peneirar em uma vasilha. Tudo peneiradinho, tudo certinho. Vamos agora acrescentar o nosso chocolate em pó. Pode ser aquele chocolate do Padre ou Nescau se você preferir. Leitininho. E o açúcar. Agora vamos misturar tudo até ficar homogêneo. Depois que você misturou tudo, é só passar para um recipiente e guardar. Pra servir o caputino, você vai utilizar mais ou menos duas ou três colheres. Depende de cada gosto. Eu vou colocar aqui água quente e vamos mexer bem pra ficar homogêneo. Agora pra dar aquele toque especial no seu caputino, coloque aí chantilly. E aí E como eu disse, o legal dessa receita é que rende muito, pessoal. Vale muito a pena mesmo. Agora é só se servir. Fica até o bigode aqui, ó. E claro que o meu ajudante especial vai tomar um pouquinho também. Toma aí, Chucky. Você merece. Cantou bem pra caramba. Não tenha medo do Chucky. Eu já converti ele, tá, pessoal? Agora ele faz parte da nossa irmandade aqui. Ele não é mais do mal, não. Um beijo no coração de vocês e até a próxima receita.